Fala, galera! Beleza? Eu sou o professor José Erlan, formado em Matemática, e estou disponibilizando várias aulas sobre Matemática Básica. E eu achei muito básico e muito interessante trazer para vocês também. Vamos falar nessa aula aqui sobre bases de numeração, principalmente da base decimal, que é a base que faz o sistema de numeração nosso, que a gente utiliza no nosso dia a dia, e a base binária, que pode não parecer, mas a gente utiliza até bem mais que o sistema decimal no nosso dia a dia. O fato de você estar assistindo esse vídeo agora, existe um processamento por trás dessa máquina, independente se é um notebook, um computador de mesa ou um computador de mão, esse que a maioria das pessoas hoje utilizam para acessar a internet, assistir vídeos, enfim, navegar a todo instante. A gente tem ali, pessoal, por trás dessa máquina, eletronicamente falando, processamentos binários ali. Vários processamentos envolvendo números binários, tá? Ou seja, o algarismo zero e o algarismo um. A gente escuta tanto isso, mas não entende. Eu vou tentar exemplificar, tá? Tentar resumir um pouco aqui. Não vai ser uma aula falando só da área da tecnologia, da informação, mas eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo para você, se você quiser saber um pouco mais, tá? E complementar aí a sua busca, a sua pesquisa. Mas eu acho interessante tocar nesse assunto para a gente contextualizar os números binários, para a gente saber que eles estão no nosso dia a dia, estão presentes no nosso dia a dia e fazem parte de vários sistemas que a gente tem hoje no nosso cotidiano, tá ok, pessoal? Então, eu espero que vocês gostem. Então, para você continuar acompanhando as nossas aulas, se inscreva, curta o vídeo e ative o sino aí para receber por e-mail toda vez que tiver um vídeo novo no canal, tá ok? Espero que vocês gostem. Vamos aqui contextualizar agora a ideia dos números binários. Vem aqui comigo, pessoal. E eu achei, pessoal, super interessante aqui contextualizar com vocês, né? Para a gente entender, estudar de uma maneira mais interessante, né? Entendendo de onde vem a base binária. Olha só, a gente sabe que no sistema de numeração decimal, nós utilizamos 10 algarismos, que vai do 0 até o 9, não é isso? Do 0 até o 9. E com esses 9 algarismos, a gente consegue representar qualquer quantidade, tá? E esse é um fator do sucesso do sistema de numeração decimal. Por exemplo, o sistema romano, para operar, por exemplo, somar, subtrair, multiplicar, dividir, não era tão simples, não era tão trivial assim. Então, a gente acaba... o sistema decimal vem para vencer essa dificuldade, tá? E uma base super importante para as nossas máquinas, né? Por exemplo, para os computadores, é a gente associar poucos símbolos a caracteres, tá? A outros símbolos que a gente conhece. Por exemplo, eu poderia utilizar o sistema binário, que utiliza apenas dois algarismos. Acredito que... acredito não. A gente utiliza o sistema de numeração decimal porque a gente tem 10 dedos nas mãos, né? A gente acaba contando, expressando grupos, a gente acaba agrupando números de 10 em 10. Não é isso que acontece, pessoal? Então, por isso que a gente tem... o nosso sistema, o vigente é o sistema de numeração decimal, tá? E se a gente tivesse um dedo em cada mão, com certeza o nosso sistema seria binário, tá? E a gente utilizaria, no caso, dois símbolos para representar os números, que seriam o 0 e o 1, tá? Do nosso sistema de numeração decimal. Então, para o computador é mais fácil operar, associar o 0 e o 1, que fisicamente, pessoal, fisicamente é como se fosse ligado e desligado. Então, entrando no mundo da eletrônica, tá? A gente consegue, olha só, existe uma tabela, e essa é uma parte importante também, a gente criar protocolos, padrões, tá? Para a gente associar determinada informação física em uma informação que a gente conhece, tá? Através de imagem ali, que a gente conheça aquele símbolo. Então, existe uma tabela chamada tabela ASCII, que, por exemplo, a letra A, a minúscula, se você teclar aí no seu teclado agora, no seu computador, a letra A minúscula, o computador vai processar 0, 1, 1, 4 zeros, né? Mais um 1 no final. Então, isso quer dizer o quê? Que está desligado, ligado, ligado, e que danada é isso de desligado, ligado, ligado. Existe um componente eletrônico chamado transistor, tá? Que ele faz esse papel aí. Então, vamos imaginar que cada transistor fosse um bit, ok, pessoal? A sequência de oito transistores aí formam um byte, né? Vamos lembrar aí do nosso pendrive, por exemplo, né? Tem tantos bytes, tantos megabytes. Lembre que um byte significa oito bits, tá? E essa combinação de zeros e uns com esse transistor aí forma os símbolos que essa tabela, a tabela rássica que você está vendo aí, acaba padronizando que determinada informação no computador vai me dar tal símbolo, vai me mostrar tal símbolo, tá ok? Então, a gente precisa desse protocolo para o computador entender, tá? E esse processo se dá através de softwares, através de eletrônica, tá? Onde esse transistor, ele, na realidade, ele é o elemento principal, tá? É o protagonista da gente ter hoje aí computadores tão potentes e tão pequenos, tá, pessoal? Os computadores, os primeiros aí pesavam toneladas, hoje em dia a gente consegue carregar na mão, tá? E isso se dá pela diminuição, a gente consegue diminuir esse transistor. E hoje um processador, por exemplo, já tem aí bilhões de transistores formando, né? E são eles que acabam operando esses bytes aí, essas operações que a gente chama, o pessoal da tecnologia da informação até estuda através da álgebra booleana, né? E essa álgebra acaba utilizando essas operações, né? Operações lógicas aí, onde a gente consegue fazer tudo o que você está vendo aí na sua tela, ó. A cor que você está vendo na sua tela é um padrão, tá? É um padrão que foi estabelecido que existe uma sequência de códigos ali que mostra essa cor para você. Ou seja, pessoal, é uma infinidade de processamentos que seu computador faz para mostrar tudo isso que você está vendo aí na sua tela agora, tá? É muito interessante, existe todo um processo eletrônico, tá? Ali tem processo de amostragem, digitalização, codificação, decodificação, enfim. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, se você quer entrar um pouco mais nesse mundo, entender um pouco mais, que é interessante complementar os seus estudos, para você ver, conhecer mais um pouco sobre a tabela ASC, sobre o transistor, tá? Entre outros vídeos aí que eu busquei na internet e achei importante aqui complementar os seus estudos, tá ok? Vai estar na descrição do vídeo, mas vamos continuar aqui para a gente entender, pois o foco principal da aula é os números binários, tá ok? Então, lembre disso, quando a gente está trabalhando com as nossas máquinas, na realidade, elas estão processando em números binários, tá ok, pessoal? É só para a gente bater um pouco de sentido a nossa aula, tudo bem? Vem aqui, vamos agora, pessoal, falar sobre o nosso algoritmo da divisão, que é um passo importante para a gente entender o sistema binário e o decimal também, que a gente não pode deixar de falar nesta aula, tudo bem? Então, vem aqui, pessoal, olha só. Então, só lembrando, pessoal, olha só, toda vez que a gente vai dividir um número, a gente tem alguns elementos, certo? Que a gente sempre fala aqui nas aulas, o dividendo, vou chamar aqui de Dzinho, ou Dzão, melhor, Dzão, o divisor, não é isso? O divisor, nesse resultado aqui, no divisor, deixa eu melhorar esse Dzinho aqui, o divisor, quando a gente divide o dividendo pelo divisor, vai dar um resultado aqui, que a gente chama de quociente, vou representar pela letra Q, não é isso? E ainda, dependendo da divisão, se ela não é exata ou se é exata, vai ter um resto aqui. Se for exato, o resto é zero, se não, o resto é diferente de zero. Eu vou representar aqui pela letra R minúsculo, tudo bem, pessoal? E a gente sabe que o Dzão, na realidade, é o Dzinho multiplicado por Q, que é o quociente, somado aí com o resto. Não é isso, pessoal? Então, esse aqui é o algoritmo da divisão. E a gente precisa ter ciência do seguinte, que esse resto aqui, tá? Esse resto, ele não pode ser menor, ou melhor, igual ou maior que o divisor. Por exemplo, se eu tivesse aqui, por exemplo, o número 8. 8 e eu vou dividir aqui por 5, pessoal. 8 dividido por 5 vai ser igual a 1, ou seja, o quociente vai ser 1. Então, 1 vezes 5 é 5, menos 8, que é isso que a gente faz, né? Subtreino de 8 vai dar resto 3. Como 3 aqui é menor que 5, e eu não quero trabalhar com os números decimais agora, então, eu paro aqui, ó. Então, o 8, a gente consegue enxergar que é igual a 5 vezes 1, não é isso? Mais o resto, mais 3. É isso que o algoritmo da divisão nos diz. Ou seja, o resto aqui, ele não pode ser representado, ou maior, né? Igual ou maior que o nosso divisor. Então, uma pontinha aí, se você tivesse, por exemplo, 8 laranjas, ou qualquer 8 quantidades, observe que o que a gente fez aqui foi formar um grupo de 5, não é isso? Eu formei aqui um grupo de 5, e, pessoal, ainda sobrou 3 unidades. É isso que aconteceu nessa nossa conta aqui. Se eu errasse, ou seja, como é que o resto pode dar maior ou igual a 5? Se eu pegasse aqui, ó, 8, né? Dividisse por 5, ou melhor, por 3. Vamos pegar aqui por 3. 8 dividido por 3. Esse resto daqui vai ser 2. 2 vezes 3 é 6. Se eu subtrair aqui por 6, o resto vai ser 2. Não é isso? Essa continha aqui estaria certa. Agora, se eu errasse na minha tabuada, ou seja, colocasse aqui 8 dividido por 3, e, pessoal, colocasse aqui o número 1 ao invés de 2, pois isso acontece muito quando a gente está em dúvida na tabuada, né? 1 vezes 3 é 3. Subtraindo de 8 é igual a 5. Olha só, olha o que essa conta representa. Representa que se eu dividir 8 por 3, formei um grupo de 3 e ainda sobrou que 5, ou seja, eu não dividir corretamente, porque eu quero formar grupos de 3. Então, eu poderia ainda formar mais um grupo, que é o que acontece aqui, mais um grupo de 3, certo, pessoal? E sobrar, teria sobrado aqui ainda, 2 unidades. Então, é por isso que a gente precisa entender que o resto aqui, ou ele, ele sempre é menor que o nosso divisor. Não pode ser igual ou maior, porque alguma coisa estaria errada aqui, já que a gente está querendo formar grupos iguais ao divisor. Tudo bem, pessoal? Isso aqui foi apenas um resumo bem rápido do algoritmo da divisão, para a gente entender esse algoritmo. Vem aqui agora comigo, eu vou falar sobre a nossa base decimal. Olha só. Bom, para a gente explicar aqui, pessoal, a base binária, é interessante a gente entender bem, compreender bem a base decimal, né? Eu coloquei aqui um pequeno contador para a gente entender isso. Olha só. Toda vez que a gente vai contando aqui, ou seja, eu coloco aqui o número 0, aí depois vem o número, né? Isso aqui é como se fosse um contador, tá? A gente sempre começa com as unidades. E o nosso sistema, na realidade, a gente acaba agrupando de 10 em 10. Não é isso que acontece? Olha só. Quando a gente começa, não tem nenhuma quantidade, não está tudo zerado aqui. Então, vou colocar aqui o 0, 0, 0 e 0. A partir do momento que eu começo a contar, então, 1, 2, 3, 4, quem vai contabilizar é o contador, é a casa das unidades aqui, certo? Quando chegar aqui no 9, olha só, cheguei no 9. Se entrar mais uma unidade, se eu quiser contar mais uma unidade, o que vai acontecer, pessoal? Esse 9 aqui, ele vai desaparecer, não é isso? Ele vai desaparecer. Vamos colocar o 0 aqui. E o que é que vai acontecer? Olha só, na casa das dezenas, vamos colocar aqui o número 1. É isso que vai acontecer. E essa contagem continua. Continua. E quando nessa casa aqui, na casa das dezenas, chegar o número 9, ou seja, no caso 90, representando o número 90, e aqui no algarismo das unidades, chegarmos também a 9, então, a gente está contando aqui. Esse contador está... Não para de contar. Chegar a 9, o que é que vai acontecer quando entrar mais uma unidade? Então, essa parte das unidades aqui vai zerar, não é isso? Então, aqui vai zerar, vai jogar uma dezena para cá, só que vai zerar também, pois a gente não tem um novo símbolo para representar o 100 nem o 10. Então, esse 0 aqui também vai zerar o 9, né? E o que é que vai acontecer? Vai empurrar mais uma unidade para cá. Pessoal, olha só que interessante. O que a gente tem aqui são agrupamentos. Eu agrupei 10, joguei para as dezenas. Agrupei 10 dezenas, ou seja, 10 unidades forma uma dezena. 10 dezenas forma uma centena. 10 centenas vai formar um milhar. Então, é muito importante a gente entender que o sistema decimal, na realidade, é um agrupamento de 10 em 10. Isso a gente consegue enxergar através da divisão, pessoal. Olha só que legal. Vamos pegar aqui o número 23, por exemplo. O número 23, se dividirmos ele por 10, olha só o que vai acontecer. Ou seja, estamos agrupando de 10 em 10. 23 dividido por 10, e eu estou fazendo essa continha aqui porque é exatamente ela que a gente vai fazer no sistema, na base binária, tudo bem, pessoal? Então, é importante a gente entender esse processo aqui. 23 dividido por 10, você deve concordar comigo, vai ser igual a 2, porque 2 vezes 10 é 20, e subtraindo aqui por 20, vai sobrar 3. Pessoal, isso aqui não é coincidência. Está vendo o número 23 aqui? Se você for entender esse procedimento, o que a gente está fazendo aí é agrupar 23 unidades de 10 em 10. Então, formamos dois grupos de 10, e ainda sobrou aqui 13 unidades. Observe que esse número aqui é o próprio 23. Então, duas dezenas e 3 unidades. 20 e 3 é o número que está aqui. Vamos pegar o número maior aqui para a gente compreender bem esse processo, pois ele é muito importante. É muito importante a gente entender isso aqui. Vamos pegar aqui o número 123 agora. 123. Vamos dividir por 10, já que a gente está trabalhando na base 10. Ou seja, a gente está agrupando de 10 em 10, tudo bem, pessoal? Dividindo aqui, vamos pegar o 12, não é isso? Aí ficaria aqui 1. 1 vezes 10 é 10, subtraindo aqui por 12, sobraria 2. Aí a gente desce o 3, não é isso? Então, a gente desce aqui o número 3, ficaria 23. 23 por 10, a gente sabe que isso aqui, na realidade, vai dar isso, vai dar 2. Então, 2 vezes 10 é 20, subtraindo aqui, pessoal, sobraria 3. Olha só que legal, que eu gostaria de chamar a sua atenção. A gente formou 10 grupos, ou melhor, 12 grupos de 10 unidades. E ainda sobrou aqui, pessoal, olha só que interessante. Sobraram aqui 3 unidades. Então, a gente tem o 123, 12 dezenas e 3 unidades. Só que esse número aqui ainda é maior que o nosso divisor. Então, a gente poderia ir dividindo ele. Eu vou pegar aqui agora 12 dezenas. Perceba que esse 12 aqui não representa 12 unidades, e sim 12 dezenas, como vocês estão vendo aí. Dividindo isso aqui por 10, observe que eu quero formar grupos. Olha só que interessante, pessoal. Essa parte aqui é super importante, tá? Muito importante mesmo. Quando a gente faz isso, quando eu pego 12 dezenas, eu estou pegando 12 grupos de 10 e quero agrupar esses 12 grupos de 10 em grupos. Ou seja, eu quero formar grupos com 10 dezenas. Quantos grupos de 10 dezenas eu vou formar? Então, observe que eu estou agrupando grupos maiores. Antes eu agrupei 10 unidades, agora eu estou agrupando dezenas, depois eu posso agrupar centenas e assim sucessivamente. Então, observe aqui que está a importância dessa parte aqui, que eu estou agrupando dezenas, grupos maiores. Quantos grupos de 10 dezenas eu posso formar? Então, se a gente continuar essa divisão aqui, 12 de B por 10 é igual a 1. 1 vezes 10 é 10, subtraindo aqui por 12, vai ficar 2. Esse 2 aqui não é 2 unidades. Isso aí é importante a gente enxergar também. O que a gente tem aqui são 2 dezenas. Ou seja, eu tenho um grupo com 10 dezenas, ou seja, 100, é o número 100. Dois grupos de dezenas. E, pessoal, olha só. E sobraram o que aqui? Sobraram, já que o nosso quociente é menor que o divisor, eu não posso formar mais grupos de 100. Então, eu paro por aqui. Então, eu tenho um grupo de 100, que são 10 dezenas. Dois grupos de 10, que são 2 dezenas. E 3 unidades. Olha que interessante, a parte importante disso aqui. Eu tenho uma centena, 2 dezenas e 3 unidades. Que forma, pessoal, exatamente o número 123. E é essa ideia que eu vou passar para vocês agora aqui na nossa base binária. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E é por isso que a gente expressa o 123 dessa maneira aqui, pessoal. Vamos começar a trabalhar com isso também. Que é muito importante. A gente tem aqui uma centena, certo? Um 100. Eu tenho aqui, então, vou somar duas dezenas. Não é isso? E eu tenho aqui também 3 unidades. O 23, por exemplo, que a gente fez anteriormente. A gente tem duas dezenas somadas aqui a 3 unidades. Mas, para a gente deixar isso aqui bem bonito, porque observe que o 100 aqui, na realidade, é o 10 elevado a 2. O 10 aqui é o 10 elevado a 1. E para ficar aqui um pouco mais bonita essa representação aqui, vamos utilizar aqui o 1. 3 vezes 1 é o 3. Só que esse 1 sendo na base 10 também, só que o 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, para ficar bonito aqui, 2, 1, 0. Se tivesse a casa do milhar, seria elevado a 3, 10 elevado a 3. Então, esse número aqui pode ser expresso assim, pessoal. É 10, 1 vezes 10 elevado a 2, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 3 vezes 10 elevado a 0. Ficou um pouco apertado aqui, mas deu para entender. Da mesma forma aqui, o que a gente tem aqui é 2 vezes 10 elevado a 1, mais 3 vezes 10 elevado a 0. Isso aqui a gente consegue expressar também na base binária. Eu achei muito importante mostrar para vocês isso aqui, para a gente entender bem como é que funciona a base binária. Então, observe que a gente agrupou aqui, pessoal, de 10 em 10. Vem aqui comigo que eu vou explicar para vocês agora a base binária. Olha só. Pessoal, utilizando a mesma ideia, eu trouxe o mesmo contador aqui para vocês, para a gente entender que é a mesma ideia. É como se eu tivesse só um dedo em cada mão. Então, imagine a gente contando. Quando eu não tenho nada, eu não tenho nada. Quando eu tenho uma unidade, então 1. Duas unidades, eu vou ter o quê? 1. Só que eu não tenho um símbolo para representar o 2, porque eu só tenho no sistema binário o quê, pessoal? Na base binária, eu só tenho o 0 e o 1. Então, o que é que eu faço? Por exemplo, quando eu chego no 10, o que é que acontece? Eu não tenho um símbolo para representar a quantidade de 10. Então, o que é que eu faço? Eu jogo uma unidade, ou seja, as 10 unidades formou uma dezena. Então, eu joguei para a dezena, o número 1, e ficou com 0 o algarismo das unidades. É isso que vai acontecer no binário. Olha só. Vamos utilizar aqui o nosso contador. Quando eu tenho aí, por exemplo, eu estou contando. Não tenho nada. Então, 0, está tudo 0 aqui, certo? 0, 0, 0, 0. A partir do momento que chegou aí uma unidade, eu quero contar uma unidade, vai ficar aqui o número 1. Quando eu quero contabilizar duas unidades, então, eu vou deixar 0 aqui, já que eu utilizo apenas dois algarismos, que é só o 0 e o 1. Isso é muito importante a gente saber. O que acontece? Eu vou jogar uma unidade para cá. Então, é por isso, pessoal, que eu utilizo esse número aqui, que não é o 10. O 10 a gente usa no sistema de numeração decimal. Então, a palavra 10 que a gente fala, eu falo aqui o número 10, representa a quantidade de 10, mas só no sistema decimal. Esse número aqui, ele não é o 10, tá? Ele é o 1, 0 na base 2. Então, é por isso, quando eu quero representar um número em qualquer outra base, eu coloco aqui, subscrito a base que eu estou trabalhando. Então, aqui é o número 1, 0 na base 2, não é o 10 na base 2, tá ok? Então, essa quantidade aqui não representa 10 unidades, e sim 2 unidades. Então, esse número aqui, que vocês estão vendo aqui, representa, na realidade, 2 unidades. Se eu quisesse contabilizar aqui 3, então, o que vai acontecer? Vou colocar o número 1 aqui, não é isso? Aí, contabilizei. É como se você estivesse contando no dedinho, só que você tem apenas dois dedos, um dedo em cada mão, tá? Então, o 11, que a gente conhece no sistema decimal, na realidade, representa 3 unidades no sistema binário. Se você quisesse continuar contando aqui, o que vai acontecer? Ele não tem outro algarismo além do 0 e 1, então, eu vou passar, aqui vai passar a ser 0, passei uma unidade para cá. O que vai acontecer? Aqui vai passar a ser 0 de novo. Então, ó, 0, e eu vou passar uma unidade para cá. Pessoal, olha só que legal. Então, eu vou colocar aqui uma unidade. Então, o 100 que a gente conhece no sistema decimal, na realidade, representa a quantidade 4 no sistema binário. Então, aqui é o número que a gente conhece como 100 no decimal, representa 4 unidades. Olha só que maravilha, pessoal. Então, a gente consegue aqui, ó, o que a gente está fazendo, e é isso que eu quero que fique bem claro para você. O que a gente está agrupando aqui é de 2 em 2. A cada 2 unidades, eu jogo para outra casa. Assim como no sistema decimal, a cada 10, eu jogo para a próxima casa, né, para a próxima classe, o que acontece no nosso binário, no sistema binário? A cada 2 unidades, então, ó, eu tenho 0, 1. Quando eu for por 2, eu junto isso aqui e vai para a próxima casa, tá? Porque eu não tenho um símbolo para o número 2, para a quantidade 2. Tudo bem, pessoal? Então, é isso, né? Lembrando que esse 2 que a gente tem em mente, que é o número 2 no decimal, representa exatamente a mesma quantidade. No binário, não, a gente tem que ter esse cuidado, tá ok? Então, olha só, a gente precisa entender, então, você já entendeu que a gente está agrupando de 2 em 2. Toda vez que eu agrupo 2 unidades, eu jogo uma para a próxima casa e assim sucessivamente, né? Então, entendendo isso, pessoal, entendendo esse contexto aqui, vamos pegar o número 23 que a gente viu na aula, na parte anterior. Vamos pegar aqui o número 23, tá? Só que agora eu vou agrupar ele de 2 em 2. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só que maravilha. Eu vou tentar agrupar esse número aqui de 2 em 2, tá ok? Então, fazendo essa representação, observe o que está acontecendo aí. Quando a gente faz essa divisão de 2 em 2, o que eu estou fazendo? Vamos lá, dividir como a gente faz no decimal, tá? 2 por 2 é igual aqui, vou colocar aqui o número 1, não é isso? 1 vezes 2 é 2, vem para cá, vai restar 0. Aí eu desço o 3, tá? Para dividir ainda, porque ele é maior que o nosso divisor. 3 por 2, você deve concordar comigo, vai ser igual a 1. Então, 1 vezes 2 é 2, tá? Subtraindo aqui por 2, vai ficar igual a 1 unidade. Como é menor que o nosso divisor, a gente para aqui. Pessoal, eu gostaria de ficar assim muito claro, é por isso que eu estou representando aí. O que a gente formou aí foram 11 grupos de 2 unidades, tá? A gente começou a agrupar de 2 em 2. Então, a gente formou 11 grupos de 2 unidades e ainda sobrou aí 1 unidade, não é isso? Então, observe que a gente consegue agrupar de 2 em 2 ainda, concorda comigo? A gente tem aqui 11 pares, podemos dizer assim. Só que se eu pegar esse 11 pares, né? É como se no que a gente estivesse trabalhando no anterior, no da base decimal, tivéssemos aqui 11 dezenas, mas a gente tem 11 pares. Então, o que é que vai acontecer? Vamos tentar dividir esse número aqui, vou até fazer essa conta aqui em cima. 11, eu vou dividir aqui por 2 de novo, vou agrupar agora esses pares de 2 em 2. Então, na realidade, a gente está formando aqui duas duplas em cada grupo, né? Quatro números, na realidade, quando a gente faz isso. É exatamente isso que você está vendo aí agora. Então, quando eu divido 11 por 2, esse 11 aqui, perceba que não são mais 11 unidades, são 11 duplas, tá? Então, 11 duplas, eu quero juntar essas duplas de 2 em 2 de novo. Então, 11 dividido por 2, se você fosse essa conta aqui como no decimal, 11 por 2 vai ser igual a... Isso aqui vai ser igual a 5, não é isso? Então, 5. Então, vou até colocar com outra cor aqui para a gente entender bem. Então, vou colocar aqui 5. 5 vezes 2, vou até colocar com outra cor para a gente saber que isso aqui já não representa mais duplas, né? Então, 5. Então, 5. 5 vezes 2 é 10, menos 11, pessoal. Isso aqui vai ser igual a 1. Bom, percebe que isso aqui é uma dupla, tá? O que a gente tem aqui é uma dupla. Que é exatamente o que aconteceu aí, pessoal. A gente formou 5 grupos com 4 unidades. Olha só que legal. Formamos aqui 5 grupos de 4 unidades e ainda sobrou aí uma dupla. Não é isso que aconteceu? A gente formou aqui e ainda sobraram uma dupla. E como aqui a gente consegue ainda dividir por 2, ou seja, formar ainda duplas, só que agora perceba que isso aqui, na realidade, não é mais duplas e sim grupos de 4. Isso aqui, na realidade, são 5 grupos de 4. Não é isso? Vamos continuar dividindo isso aqui, pessoal. E vocês vão ver a mágica acontecer. Eu vou pegar aqui o 5 e vou dividir por 2. 5 por 2 vai dar 2. 2 vezes 2 é 4, menos 5. Isso aqui vai ser igual a 1, tá? Vou guardar essas informações aqui. Eu vou até deixá-las marcadas aqui. Guardei aqui, vou guardar aqui e vou guardar aqui, né? Então, aqui a gente tem uma unidade. Aqui a gente tem uma dupla. E aqui a gente tem um grupo de 4, tudo bem? E aqui ainda sobrou o quê? O que a gente tem aqui? Na verdade, a gente tem dois grupos, como vocês estão vendo aí, dois grupos de 8, né? Exatamente. A gente tem dois grupos de 8, já que a gente pegou os grupos de 4 e agrupamos eles em dois grupos de 8. Olha só como está ficando complexo isso aqui. Então, sobraram duas unidades ainda. Eu posso ainda dividir, ou seja, agrupar isso aqui em dois grupos, certo? É isso que vai acontecer. Vamos pegar esse 2 aqui, que sobrou, que são, na verdade, dois grupos de 8. Eu quero formar isso aqui em grupos de 2, tá? Então, essas 8 unidades aí, eu ainda vou agrupá-las de novo, de 2 em 2. Então, 2 de mi por 2 é igual a 1, não é isso? 1 vezes 2 é 2, sobrou aqui, é 0, pessoal. Então, a gente não tem mais, não tem, a gente conseguiu aí não ter mais grupos de 8. O que a gente tem aqui é um grupo com 16 unidades, tá? Pois a gente juntou esses dois grupos de 8 em um só, que é isso que fez, foi um grupo com 8 unidades. E olha só o que aconteceu, pessoal, olha só que maravilha. O número 23, na realidade, se você for ver aí e associar com o que a gente aprendeu no sistema decimal, na base decimal, o que a gente formou aqui, pessoal, olha, foi um grupo de 16, não é isso? Um grupo de 16, nem um grupo de 8, tá? Aí aqui, ó, a gente tem também, já que a gente trabalha só com 1 e 0, a gente tem que vir aqui para esses números aqui, né? A gente tem aqui também, ó, um grupo com 4, né? Isso, um grupo com 8, na realidade, um grupo com 8, um grupo com duplas, né? Pois aqui tem dois grupos de 4, de duplas, e também uma unidade. Então, observe que o que a gente formou aqui, olha só o que a gente formou aqui, pessoal. A gente formou exatamente esse número, ó, e observando o que a gente viu na aula anterior, olha só que maravilha. É isso que é a parte importante da aula. Se a gente voltar aqui, ó, a gente está na base hexadecimal, vou falar um pouco para vocês, observe que esse número tem mais peso que esse, que tem mais peso que esse. Então, a gente escreve o número do mais pesado, né? Da esquerda para a direita é o mais pesado para o mais leve, podemos dizer assim, para ser mais didático, né? Então, aqui a gente tem uma centena, que é exatamente esse número, que é o número que tem mais unidades. Uma centena, duas dezenas e três unidades. Da mesma forma, a gente vai trabalhar aqui com a base binária. Então, esse número aqui é o mais pesado, ele tem um grupo de 16 unidades aí. É isso que está acontecendo? Então, um grupo de 16, nem um grupo de 8, tá? Aqui, a gente tem aqui um grupo de 4, não é isso? Aí, aqui, uma dupla, e aqui, pessoal, uma unidade. Então, olha só o que a gente vai formar, como é que a gente pode formar esse grupo? Então, esse aqui é o mais pesado, aí a gente escreve o primeiro. Então, vai ficar aqui, ó, 1, 0, 1, 1 e 1. Então, a gente tem um número aqui com cinco algarismos. O número 23, ele é expresso dessa forma aqui. Só que, como a gente está na base 2, o que a gente tem aqui é o seguinte, ó, 1 vezes 2 elevado a quem, pessoal? A gente vai ver agora, né? É mais, na verdade, é 16, né? Já vamos colocar aqui, ó, 16. Um grupo de 16, mais nenhum grupo de 8, mais um grupo com 4 unidades, não é isso que está acontecendo? Aqui, mais um grupo com 2 unidades, mais uma unidade. É isso que a gente tem nesse número aqui. Só que, como a gente está trabalhando na base 2, vamos expressar o 16, por exemplo, como 2 elevado a 4. O 8 como 2 elevado a 3, o 4 como 2 elevado a 2, o 2 como 2 elevado a 1, e o 1 que está aqui, ó, que eu vou colocar aqui, como 2 elevado a 0. Tudo bem, pessoal? Então, ó, tá? Então, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte. Eu posso escrever esse número na base 10 da seguinte forma. Eu tenho ali um grupo, tá? Na casa dos 2 elevado a 4, mais ninguém com 2 elevado a 3, nenhum grupo aqui com 2 elevado a 3, não é isso? Com 8 unidades. Então, eu não vou colocar nada aqui. Aqui, pessoal, eu tenho ainda, na verdade, eu vou até escrever aqui, ó, 0 vezes 8 elevado a 2 elevado a 3, né? Então, 2 elevado a 3, mais um grupo com 2 elevado a 2, mais 1 com 2 elevado a 1, mais 1 com 2 elevado a 0. Então, eu posso expressar esse número, que é o 23 decimal, né? Na base decimal, desta maneira aqui, como vocês estão vendo aqui, pessoal. Olha só que maravilha, né? Esse aqui é o número 23, tá? Escrito na forma binária. Então, ele é escrito dessa forma aqui, como vocês estão vendo aí. Então, olha só que maravilha, pessoal, né? Como interessante, e você aí pode fazer a sua próxima conta, eu vou deixar aqui como desafio, se você quiser deixar nos comentários, tente expressar aí o número 20, melhor, o número 37. O número 37, qual vai ser o seu resultado, né? O 37 aí eu vou deixar na descrição do vídeo, tente encontrar esse número aí na forma binária, como é que você expressa o número 37 na forma binária, tá ok, pessoal? Então, vamos aqui agora só apenas fazer um pequeno comentário sobre a próxima base, que é a base hexadecimal, tudo bem? Vem aqui comigo. Bom, para finalizar nossa aula, pessoal, eu achei importante a gente só comentar, fazer um pequeno comentário sobre a base hexadecimal, que utiliza, na realidade, 16 símbolos. Olha só, a nossa base decimal, a gente utiliza aí do 0 até o 9, não é isso para expressar os números. Porém, vamos imaginar aqui que eu estivesse contando na base hexadecimal, chegasse aqui ao número 10. Olha só, o número 10, ele não é expresso desta forma aqui, como a gente faz nos decimais, tá? Na base decimal. O número 10 no hexadecimal é representado pela letra A. Então, a partir do momento que eu cheguei ao 9 aqui, tá? E entrou mais uma unidade, eu quero contar mais uma unidade, esse 9, ele vai sair daqui, e o que vai entrar aqui, pessoal, a letra A. Olha só que maravilha! Então, eu posso expressar, agora eu tenho esses algarismos aqui, para expressar a base hexadecimal. Então, eu tenho aqui o A para expressar o 10, o B seria o 11, o C, o 12, o D, o 13, e o E, o 14, né? Então, A, B, C, D, E, 14, e o F, 15, né? Então, aqui a gente tem 10 algarismos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Então, aqui, ó, o hexadecimal possui 16 algarismos para representar qualquer número nessa base. Essa base aqui, pessoal, também é muito utilizada na tecnologia da informação, né? Ela tem uma facilidade ali no intercâmbio com o sistema, com a base binária, tá? Então, por isso que ela é bem utilizada também no sistema, melhor dizendo, na tecnologia da informação, né? Então, nos computadores, eles também utilizam a base hexadecimal. Aí, pessoal, já para você trabalhar um pouco mais essa ideia, forçar um pouco mais, eu gostaria que vocês expressassem, eu vou deixar aqui como exercício, tá? Pegando a mesma ideia que a gente utilizou, que pôs a ideia mesma, tá? Tente expressar, lembrando que se é hexadecimal, se a gente quer formar um número em hexadecimal, eu pego esse número e divido, por exemplo, 26. E vou dividir aqui por 16. Aí, eu pergunto para vocês, como é, tá? Lembrando que a gente agrupa de 16 e 16, como é expresso o número 23? E já vou dar um outro desafio aqui também, ó. O número 139, tá? Como são expressos o 139 e o 23 na base hexadecimal? Tente escrever aí, tente fazer esse exercício, eu vou deixar também na descrição do nosso vídeo, tá? Então, vocês aí já têm três exercícios para fazer. Então, a gente tem também na base hexadecimal o número 23 e o número 139. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu acho uma aula super interessante. Tente praticar esse exercício que eu passei para vocês aí, para vocês entenderem um pouco mais sobre base ou as bases de numeração, tá ok, pessoal? Que é uma aula muito importante e faz parte da matemática básica, sim, pois a gente está entendendo melhor os nossos números. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí, gostado da aula. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui e também curta o vídeo caso tenha achado interessante, tá ok? Espero vocês na próxima aula. Deixo-me muito obrigado aqui e até a próxima. Valeu, pessoal!